E fala rapaziada, tudo, turma, meus queridos vão para todos os que eu sou uma maior rapaziada, o pai fez essa corrida, tá, por causa que tá na conta deles, só que eles são na minha, né, rapaziada, espero que vocês gostem aí, é uma corrida muito facilente aí, tá, é, facilente é modo de dizer, né, meio difícil, Beleza, essa Ferrari aí, é, ela é muito boa, tá, muito boa, mas, tem um porém, ela sai demais, né, então deixa que eu, aqui já deixa que eu só vá se inscrever e compartilhe, vou deixar vocês escutando o som, beleza, valeu, ah rapaziada, mais um porém, é, porém, a corrida a gente vai mandar, a gente vai demorar alguns dias aí para mandar, a corrida, beleza, é, essa corrida aí, só que, corrida nós, é, gravando a corrida mesmo, né, quer dizer, já tá gravado, só que a gente vai enviar daqui uns dias, beleza, valeu aí, vou deixar vocês assistindo aí, valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Behind the wheel somewhere, please keep a cool head. Be careful and drive safely. I don't know what you're looking for. You haven't found it, baby, that's for sure. You rip me up, you spread me all around. In the dust of the deal of time. And this is no case of loss, you see. It's not a matter of you versus me. It's fine the way you want me on your own. But in the end, it's always me. I'm losing my favorite game. You're losing your mind again. I'm losing my baby. I only know what I've been working for. Another view is so I could love you more. I only thought that I could take you there. But my experiment is not getting us anywhere. Hey, 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 hey. I had a vision I could turn around. I had a vision I could turn around to. I, hey, hey, hey. I've read the 강ipsiar Jeff L. When I'm done by covering the structures on my head, If I don't know what's going on is going on is going on a If I can do this I can't don't know if you don't care of him, it's bound to her to beat me they've been serious. Obrigado.